A paixão pelo mar está eternizada nas fotografias e nas páginas de revistas com matérias especiais sobre velejadores. O maior sonho era dar a volta ao mundo em um barco, na companhia da mulher. Mas uma parada rápida em Fortaleza para rever a família interrompeu essa rota e mudou para sempre o rumo dessa história. A Milton Grassi, de 63 anos, decidiu realizar uma cirurgia plástica de blefaroplastia. Um procedimento feito para corrigir o excesso de pele e de bolsas de gordura das pálpebras. Além disso, o comerciante foi convencido a fazer na região do queixo e do pescoço o que popularmente chamam de retirada das papadas. Mas o que era para ser um procedimento simples pode ter sido a causa da morte do paciente. Segundo a mulher da vítima, a Milton realizou o procedimento no domingo, dia 10 de janeiro, e logo em seguida apresentou complicações. O paciente precisou retornar à sala de cirurgia, fazer outros procedimentos médicos. E na segunda-feira teve uma parada cardiorrespiratória. Foi quando começou o desespero da família. Foi feito um primeiro procedimento no dia. Deu errado. Então, quando eles perceberam que estava errado, eles deveriam já ter transferido ele para um hospital. Mas não, eles tentaram resolver o problema lá dentro. Passaram para o segundo dia. No segundo dia, um procedimento que era para demorar 15 minutos, demorou 7 horas, quase 8 horas. Então, alguma coisa aconteceu dentro desse período, das 7 horas da manhã às 16h30. Alguma coisa aconteceu lá dentro, que ocasionou depois a parada cardiorrespiratória. A filha do paciente ficou surpresa ao saber que o pai não recebeu alta. Ela presenciou toda a agonia dele no segundo dia de visita. Foram momentos de angústia, de medo. Parecia que o pai já não estava mais ali. Estava todo roxo, muito inchado, inchado, inchado. E com os lábios inchados, com óleo estatelado, sem reação nenhuma. E eu gritava, empurrava, queria falar com ele, mas ele não tinha reação nenhuma. O médico estava no quarto dando um soco no peito dele. Toda vez que dava um soco, saiu uma secreção amarela com sangue. E ele não tinha reação nenhuma. Ele estava, continuei gritando e pegando nele, e ele não tinha reação nenhuma. A equipe médica decidiu transferir o paciente da clínica para um hospital particular. Porque a unidade onde a cirurgia plástica foi realizada não dispõe de uma UTI. Eu só fiquei sabendo que não era UTI quando ele, o doutor Efron, chegou e falou, ele precisa ser transferido para uma UTI. Aí que eu fui perceber, pô, não tem UTI, né? Vai ter que ir para um hospital. Uma coisa que chama a atenção do aquecimento dele, porque a gente chegava no... Chegou, teve um terceiro, no quarto dia, chegamos lá, ele estava aquecido. Então a filha dele até perguntou para a médica, nossa, ele teve febre? Meu pai teve febre? Aí ela falou, não, você não está sabendo o que está acontecendo com o seu pai? Então as coisas foram acontecendo e foram clareando a mente da gente, entende? Segundo a filha, a Milton Grassi ficou internado durante oito dias, até ser confirmada a morte cerebral do paciente. Mas a suspeita da família é de que bem antes disso, o paciente já estava morto. Ele foi transferido para o hospital com morte cerebral. Então, quer dizer, eles fizeram voltar o coração do meu pai, mas meu pai já não tinha vida. Eu tenho certeza que ele saiu da clínica morto, essa certeza eu tenho. De acordo com o advogado da família, ainda não existe uma ação penal, mas a clínica pode responder por homicídio doloso. Para um tipo de cirurgia tem que ter uma UTI, e ela, a clínica, os médicos assumiram a responsabilidade, o risco de fazer a cirurgia sem a UTI, então eles estão assumindo a responsabilidade pelo crime, e isso é um crime doloso. O inquérito está na nona vara criminal, e o caso está sendo investigado pelo 13º Distrito Policial. A mulher e a filha já prestaram depoimento, e todos os profissionais de saúde envolvidos no procedimento cirúrgico vão ser ouvidos. Nós estamos na fase inquisitorial, daqui é que nós vamos juntar num procedimento, todos os dados para fornecer ao Ministério Público condições de uma denúncia. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina, Ivan Moura Fé, todo hospital ou clínica deve manter em funcionamento uma UTI para cada 50 leitos. E tão logo a denúncia seja formalizada, o órgão vai instaurar uma sindicância para apurar o caso. O Conselho vai apurar devidamente. Primeiro instala uma sindicância. Serão ouvidas as pessoas, tanto quem acusa como quem é acusado. As testemunhas de um lado e do outro. O Conselho pede o prontuário médico daquele paciente. E ao final decide se abre ou não um processo ético profissional. O caso ganhou repercussão entre os parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará. Os deputados vão pedir o apoio do Ministério Público para fechar a clínica responsável pela cirurgia plástica. Eu vou pedir à polícia um inquérito policial, pedir ao Conselho Regional de Medicina uma discussão por que essa clínica não tem UTI e pedir ao Ministério Público que peça à justiça a suspensão do funcionamento dessa clínica. Se tivesse todos os equipamentos necessários ali e pelo menos um médico para dar o primeiro socorro, ele teria escapado. Porque na hora que deu a parada cardiorrespiratória, eu tive que colocar o oxigênio nele. Eu não sei fazer isso.